Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu vou comentar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre Twinmotion e eu resolvi que além de gravar uma aula referente à iluminação, melhorias de iluminação que a gente pode realizar aqui no Twinmotion, vou inclusive colocar essa aula aqui no nosso curso, no módulo 2 aqui de iluminação, eu vou criar essa aula aqui, mas eu também vou deixar ela disponível no YouTube, somente essa aula, até porque muitas pessoas perguntam sobre o Twinmotion e já resolvi aqui nesse vídeo juntar o útil ao agradável. Bem, vamos lá. Essa aqui é uma cena que eu tenho no Twinmotion já preparada, tá? Eu vou vir aqui no olhinho, diminuir a velocidade aqui do andar, deixa eu colocar aqui na bicicletinha para ficar meio termo, tá? Então olha só, eu tenho aqui essa cena, tá? É uma cena que já está pronta. Eu já tenho aqui feita todas as câmeras, né? dessa cena, dessa imagem, tá? Isso no decorrer do curso é ensinado. Eu também tenho aqui a parte de criação dos vídeos, né? Então eu já tenho todos os clipes aqui criados, tá? Eu já tenho aqui eles inclusive editados, tá? E vou mostrar até o resultado aqui para vocês desse vídeo, tá? Então vamos dar uma olhadinha antes de eu entrar aqui na aula, que vai ser sobre Dome e imagens HDRI, tá? No Twinmotion, vamos mostrar aqui o resultado final. Então, deixa eu pegar aqui, olha, vamos lá, vamos ver junto ele aqui. Tá? Então é assim, essa... Esse vídeo ele tá cru, ele saiu dele, saiu do Twinmotion cru, tá? Então não tem nenhuma pós, tá? É uma série de câmeras, né? No curso ensino que a gente cria os vídeos, depois o próprio Twinmotion, ele gera um clipe, né? Uma espécie de clipe, tá? Então... Isso é só para vocês se familiarizarem com a cena. Essa é uma cena que veio do sketch, mas sempre é bom lembrar que no Twinmotion ele sincroniza suas cenas criadas em um software BIM, como o Habit, o ArchiCAD, tá? E dá para você trabalhar da mesma forma que a gente está trabalhando aqui com o arquivo em SketchUp, tá? Então, percebam, no Twinmotion eu fiz várias cenas, né? E o próprio Twinmotion depois gerou um vídeo maior, um videoclipe maior, né? Com todas as... Com todas as cenas aí, os clips, né? Pequenos sobrepostos, tá? Então aqui está o vídeo feito, queria mostrar ele para vocês e nós temos também, eu também pedi para ele gerar duas imagens, tá? Então a gente tem dois vídeos e duas imagens e depois aqui no Photoshop eu vou mostrar para vocês algumas coisas também. Enfim, vamos voltar aqui no nosso Twinmotion. Uma coisa interessante para falar para vocês também é o seguinte, que nessa cena aqui eu fiz um mix de uso de texturas. Então, por exemplo, essa textura aqui, né? Dessa parte aqui do chão é uma textura nativa, tá? Do Twinmotion. E eu mixei com texturas do Quixel, tá? Então, por exemplo, essa textura aqui da parede externa, ele é do Quixel. Então, o que seria o Quixel, tá? Eu aqui na parte de setagem e criação de materiais, eu explico, mas eu vou entrar aqui para vocês verem, tá? O que que é o o Quixel através do programa gratuito que é o Bridge, tá? Então, só continuando, eu só estou situando vocês aqui, tá? para quem está vindo aqui de fora, para saber o que é o Twinmotion sobre essa cena, tá? O que que eu já exportei dessa cena. Vou falar um pouquinho de materiais e depois a gente vai entrar sobre a questão de melhorias de iluminação, tá? Então eu vou abrir o Bridge aqui, só um pouquinho. Então, olha só, eu acabei de abrir o Bridge, tá? O Bridge é um software gratuito, tá? Que ele organiza as texturas que você abaixa, o que você quer usar, tá? Ele, você, através de um login e senha que você cria, tá? Aqui está o meu, para você abaixar o Twinmotion, você vai usar o mesmo login e senha. Só lembrando que o dono do Twinmotion, que é a Epic Games, também é dona do Quixel, do Bridge, tá? Então, por exemplo, aqui em Purchased, que na verdade seria o que foi comprado, mas não, isso aqui é tudo baixado, tá? Então, olha só, por exemplo, aqui está aquela parede que eu usei no Twinmotion, tá vendo? O legal é isso, que você pode escolher, tá vendo? Os materiais que você quer baixar, a qualidade que você quer baixar, tá? Então, para montar o material eu preciso do mapa de normal, né? De gloss, né? De roughness, né? De normal. Então, isso é explicado no curso, mas é só para mostrar para vocês que, nesse caso aqui da nossa cena do Twinmotion, alguns materiais eu usei nativos e outros materiais eu criei aqui, começando com as texturas que eu baixei aqui do Bridge, tá? E mais, né? Além das texturas, você também tem 3D prontos, tá? Isso tudo de forma oficial, tá? Gratuita, então, isso é mais uma vantagem aí que eu vejo, tá? Para quem trabalha com o Twinmotion. Então, vamos lá, o que eu gostaria aqui de falar nessa aula, né? Nessa aula eu quero falar sobre o seguinte, o Twinmotion, ele tem como padrão quando você abre um arquivo novo, alguns environments, né? Que são padrões dele e muitas pessoas perguntam como que a gente pode estar trocando esses environments. Então, olha só que interessante. Eu vou vir com conta gota, eu vou clicar aqui no céu e já vou mostrar como que é esse environment. Não é um environment nativo, tá? Do Twinmotion. E mais, ó, quando eu afastar aqui a minha câmera, vocês vão ver que a minha cena, tá vendo? Ela está, ela está aqui flutuando, né? No meio do quê? No meio de uma espécie de um global com uma imagem HDRI, tá? Então, olha só, eu vou acelerar aqui para a gente vir para trás mais rápido e olha só, então, a imagem realmente padrão, tá? Nesse caso aqui vem padrão também um chão, um floor, eu deletei, tá? É como se fosse um plane, né? Mas, ó, a imagem padrão continua, tá? Ela continua. Ó, o que é o nosso contexto, tá vendo? Nesse caso é cidade, verdade, mas, ó, se eu for mudando aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar o contexto que eu quiser, tá? Mas, às vezes, eu não quero esse contexto, eu quero usar uma imagem interna. Então, o que foi feito? Foi feito o seguinte, e eu vou deixar isso lá na pasta dessa aula, tá? Do curso. Eu vou deixar esses arquivos para você... Opa, que arquivos são esses? São arquivos... Eu vou voltar com a minha câmera aqui, tá? São arquivos com HDRI. Onde que você vai instalar esses arquivos, né? Ele está instalado aqui, olha, na minha biblioteca do utilizador SkyDomes, tá vendo? Nós temos aqui os domes e cada dome desse aqui, isso não é nativo do Twinmotion, tá? Você instala. Você tem um dome diferente. Bem, onde você vai instalar esses arquivos? Você vai instalar esses arquivos no C, tá? Documentos, Twinmotion 2019, User Library. Esse User Library, que já vem padrão quando você instala o Twinmotion, nesse caminho, né? Você vai, você vai, é, disipar, tá? Esse arquivo, vai criar essa pasta SkyDome, e aqui vai estar os três domes. Com os três domes, dá pra você já fazer o que você quiser, incluir, incluindo substituir os arquivos HDRI dele, tá? Uma vez que você copiou aqui o caminho, você vai abrir o, eu vou voltar aqui pra pasta aqui, você vai abrir aqui e você só vai arrastar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou selecionar esse HDR e vou apagar, ó, tá? E vou pegar de novo aqui um e vou jogar ele dentro, ó. Pronto, tá vendo? Então, agora a gente está com outro HDR e o legal dele é o seguinte, quando a gente vai em definições, pronto, clicar aqui no, 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 no conta agudos, porque ele estava com o antigo. Então, novamente, olha só, aqui eu consigo mover, tá vendo? Ó, o meu HDRI, tá? E eu consigo trabalhar aqui a força, a emissão, tá vendo? Tá vendo? Aqui o meu HDRI vai dar pra minha cena de luz, tá vendo? Então, olha, com esse HDRI, se eu voltar aqui pra minhas câmeras, né, ó, veja só, ele tá com, já não tá mais com aquele HDRI que estava antigo, né, ele já está com esse. E normalmente, e faço a mesma coisa que eu fiz, é, anteriormente, ó, se eu quiser ajustar o meu HDRI, ó, pra que ele fique da maneira que eu quero, com mais árvores, nesse caso, né, ó, com menos árvores, tá vendo? Eu posso ajustar, tá? E a gente percebe que ele aqui tá movendo. Então, olha só, eu gerei aqui esse HDRI, ó, e ele mudou mesmo em toda a minha cena, tá vendo? Então, vamos supor, se eu clicar aqui nessa cena, né, nessa câmera, né, aí eu quero ajustar melhor aqui, ó, percebe aqui que eu tenho um vidro aqui, né, eu quero complementar melhor a minha imagem, eu posso usar ele aqui, tá? Tem outros HDRIs que você pode usar? Tem, tá? Na biblioteca do utilizador, você tem lá na pasta que foi criada, você põe o nome que você quiser, outros. Então, por exemplo, eu vou selecionar e vou apagar aqui e vou... Pronto, eu voltei, tá? Pra que eu tava usando e vou aqui na minha setagem da câmera, tá? É a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, seleciono e através aqui da escala eu posso ajustar o meu HDRI, tá? Não é só na questão reforçando do ajuste como a intensidade desse HDRI, tá? Então, aqui, olha só, se eu colocar mais, olha só, ele emite mais, menos, ele escurece, tá? E aí, pra cada HDRI, cada caso é um caso, tá? Que você vai poder tá trabalhando aí. Alguns HDRIs vão emitir mais, outros você vai colocar menos, aí você tem que fazer um teste, tá? Uma outra coisa que pode ser feito aqui, tá? Tem uma outra maneira de iluminar, olha só, então aqui é iluminando com esses arquivos, com domes, né? Você pode substituir o HDRI depois, se você quiser um outro HDRI, né? Como que você faz isso? Você vai aqui em Defune Mais, a textura, você abre e você seleciona a textura HDRI que você queira, tá bom? Então, nesse caso aqui, já vem essas, mas se você, já vem esses padrão, três, né? Uma de praia, uma de campo, mas se você quiser substituir, você pode escolher a sua. E é o que eu vou fazer agora, dá uma olhada, olha, só que eu não vou substituir, isso aqui é uma outra dica, por uma imagem HDRI, mas eu vou substituir por uma luz, por um objeto luminoso. Então, olha só, pra você, às vezes, quer dar aquela sensação de tempo nublado. Então, olha só que legal, ó, a gente vai vir aqui em... Materiais, a gente vai vir em Material, aqui, Neon, nós vamos pegar esse Neon 2, clicar, arrastar e colocar ele aqui, ó. Pronto, ele vai fazer mais ou menos a mesma função que estava fazendo o HDRI. Então, olha, se eu quero aqui agora um ambiente mais nublado, né? Mas eu venho aqui, ó, vou colocar ele um pouco mais azulado, né? Posso diminuir um pouco aqui, ó. Posso por muito, né, daquele Bloom, né? Vamos deixar ele aqui mesmo com 40, tá? E pronto, olha só, então eu substituí o material, esse aqui é um material que emite luz, né? E aí eu trabalho a cor, né, como eu estou mostrando aqui pra vocês. Vamos lá, vamos deixar ele mais ou menos aqui. E a força dele, tá bom? E aí isso vai acontecer com todas as imagens, olha só. Como se fosse realmente um tempo nublado, fechado, tá vendo só? Então, nós temos duas situações aqui, né? A situação com o HDRI e a situação com esse mapa de luz, né? Esse mapa de neon do Twinmotion. Eu vou dar um Ctrl Z e eu vou voltar lá pro nosso mapa, tá bom? O mapa normal de HDRI, tá? Eu vou dar mais uma dica aqui, tá? Se você está usando o Twinmotion e você salvou o arquivo, você vai abrir em outro computador, você tome cuidado. Antes de você salvar, você vem em editar, tá? E aí você vem aqui, ó. Coletor de recursos. Você seleciona a pasta de destino que ele vai salvar. E aí você põe aqui, ó. Comprimir ficheiros, na verdade, seria pra zippar. E aí você diz qual que é a pasta e dá um OK. Aí ele vai gerar pra você um arquivo zippado com o arquivo Twinmotion e com as texturas. E é esse arquivo que você vai levar pra um outro computador pra você, pronto, terminar a sua edição, etc. Se você só salvar o arquivo do Twinmotion, ele só vai salvar as texturas nativas, tá? E as setagens de luzes, mas o restante ele não salva, tá? Então fica aí essa dica. E tem mais uma dica que eu quero dar pra vocês, ó. Quando vocês vêm aqui em preferências, tá? Aqui, olha só. Ele já seta uma seleção de acordo com a placa de vídeo e RAM e processamento do seu computador, tá? Tudo parecido com o Lumion, tá? Então, se você pôr aqui alta, você põe ultra, né? Vai depender muito se o seu computador aguenta, tá? Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando você põe em baixa, por exemplo, olha, ele não mostra pra você, tá vendo? Sombras, tá vendo? Fica complicado pra você entender e trabalhar certinho como que vai ficar a sua imagem final. Mas não significa que você não vai... Na hora de você pedir pra renderizar a imagem, né? Que aqui, olha só. Ele não vai renderizar ela full. Ou seja, ele renderiza full. A imagem, ele renderiza full o vídeo, tá? Mas você tem que ficar esperto com as preferências aqui. O que eu costumo fazer, tá? Ó. Na média, ele já vai voltar algumas coisas que são importantes, tá vendo? Sombra e luz já tá bacana. Já dá pra você trabalhar assim, tá? Mas se ele tem uma placa de vídeo um pouquinho mais forte e tudo mais, você pode colocar uma qualidade até maior. Vamos ver como fica aqui em alta. Tá vendo? Em alta, ele já calculou reflexo em tempo real, tá? Isso aqui tá tudo em tempo real, olha só. Tá vendo? E você aqui em estatística, você pode até ver, ó. Ele vai até diminuindo os quadros por segundo porque ele tá fazendo um monte de cálculo, né? Praticamente aqui já é o render, né? E se eu vim aqui em preferências e pôr em ultra, Melhorou ainda mais com o ambiente oclusion, mas, ó, ele cai pra 4 quadros por segundo. Então, pra você fazer, ó, ele fica mais lento. Mas por quê? Porque você já tá usando a qualidade ultra, né? Então, qual que seria o ideal, assim, o workflow de trabalho, tá? Independente se você tem uma 1080, uma RTX, uma coisa mais leve, né? Trabalhe com aquilo que o Tue Motion já promove. Porém, se ele promover pra você, aqui em preferências ou a qualidade baixa, vai pra média, tá? Vai pra média, porque com a média você já consegue trabalhar, você já vai ver. Você já vai ganhar uns frames por segundo aqui pra trabalhar mais rápido. Olha só como aumentou, ó. Tá vendo, ó? Então, tudo fica mais, ó. Tudo fica mais fluído pra você. Tá bom? Bem, essa aqui era uma dica sobre usar o HDRI, tá bom? Só que agora eu vou aproveitar que eu fiz algumas imagens, né? Eu salvei aqui umas imagens. Eu vou aqui pro Photoshop agora. E vou dar uma trabalhadinha nessas imagens aqui, tá? Isso aqui também é um extra. A coisa que eu vou fazer aqui é diminuir um pouco o tamanho dessa imagem aqui. E colocar ela aqui no tamanho... No tamanho real aqui, tá? Até pra vocês verem melhor no vídeo, tá? Olha, não tem muito o que mexer. Isso aqui é mais pra mostrar pra vocês, ó. O Photoshop, né? Na verdade, tem um plugin que chama Color Effects, né? E eu gosto de usar ele pra fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, ó. Cliquei aqui nele. Color Effects. Ele vai abrir aqui um menu pra mim. Esse menu aqui do Color Effects, ele tem vários filtros. Um que eu gosto de usar é o White Neutralizer, tá? Olha, ele neutraliza se a imagem tá muito quente, muito fria, ele deixa ela mais equalizada com relação aos brancos, ó, tá? Isso, ó. Então, esse é o primeiro... Um dos filtros que eu gosto bastante de usar, tá? O que mais? Se eu der um Ctrl U, eu gosto de tirar um pouquinho a saturação. Só um pouquinho, tá vendo? Tá? O que mais? Aqui no nosso Color Effects, eu gosto de usar... o Glamour Glow aqui, olha. Eu coloco o Glamour Glow. Olha, ele deu um pouquinho de Glow. Porém, eu aqui em camadas, né? Eu tiro um pouco aqui, ó. Não deixo muito, ó. Deixo só um pouquinho, tá? Low Shift, botão direito aqui. Mesclar camadas. O que mais aqui? Você vê, é bem pouca coisa. Talvez aqui um pouquinho de Noise agora, tá? Um pouquinho de Noise. Que é o filme Grain aqui. Aqui tá bastante, claro, né? Mas aí eu venho aqui no canal de Opacidade e deixo aqui, ó. Cinco. Tá? Bem pouquinho mesmo, tá? O que mais aqui que dá pra gente dar uma uma trabalhadinha aqui? Deixa eu colocar um pouquinho de Noise. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sombras e realces, dependendo muito da situação, tá? Ganhar um pouquinho de... Nessa imagem, até que não, tá? Nessa imagem eu vou deixar assim, ó. Salva. Mas nessa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Essa veio direto lá do Twinmotion, né? Então essa aqui eu vou também diminuir o tamanho um pouco da imagem pra ela acabei com qualidade aqui dentro, ó. Tá? Então olha só. Aqui, percebe que tá... Essa parte da cena aqui tá... Tá meio escura aqui, ó. Então quando eu venho aqui em Imagem, Ajustes, né? E vou em Sombras e Realces, dá uma olhada já como que ele já deixou aqui mais claro, tá? Então é interessante esse filtro de Sombras e Realces porque você consegue ajustar essas partes que estão muito escuras, né? Olha lá. Tá? E partes que estão muito claras ele escurece um pouco. Mas nesse caso aqui vou deixar do jeito que está, ó. Tá? Então só dei aqui uma clareada. E aí aqui uso também a mesma coisa. Olha, eu venho aqui com o Color Effects. Existe outro software. Existe o... o Luminar, tá? O que é só realmente pra mostrar pra vocês algumas coisas básicas, ó. Coloquei aqui o White Neutralizer, tá vendo? Olha, já aplicou, tá? Ah, eu quero que fique um pouquinho ainda amarelada. Você vai aqui, ó. Ó. Sem o filtro, com o filtro, né? Você pode aqui botar um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Aqui eu vou deixar ele a 100% mesmo, tá? E... Também, olha, com o Ctrl U tira um pouquinho da saturação. Muito pouco. Tá vendo? E pronto, pessoal, tá? Então... Percebam que... Pelo Twinmotion dá pra você realizar umas imagens bem bacanas, né? E uma outra coisa aqui também eu vou aproveitar e falar aqui também do Filmora, tá? Filmora é um software de edição de vídeo também muito bacana, tá? Ele é muito, muito, muito tranquilo de usar. Então, vamos supor, olha, eu tenho aqui meu vídeo. Vou arrastar o vídeo que eu criei aqui, tá? Assim. Tá? Dando aqui o meu Space, olha, tá aqui meu vídeo, né? E ele tem várias coisas interessantes aqui, por exemplo, ele tem alguns efeitos, tá? Então, olha só, anos 70, se eu coloco aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? E aí eu clico duas vezes e eu posso também escolher quanto desse efeito eu quero pôr, tá? Então, vamos supor, eu vou tirar aqui e deixa eu ver aqui um efeito que pode ser bacana, interessante. Aí depende, né, de... Vamos ver o equalizar dele aqui, como ele deixa. Deixa muito forte, mas eu posso vir aqui e tirar, olha só. Aqui ele trabalha um pouco com o contraste, tá vendo? Por isso que é um filtro que chama de equalização, mas enfim, aqui pra mim não... Deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Deixa eu ver esse Hudson. Olha só. Sem o efeito, com o efeito, tá vendo? E aí a gente pode estar colocando ele em... Puxar e colocar ele em todo o vídeo aqui, olha só. Tá? O que mais que dá pra se fazer? Transições. Ó. Coloquei aqui uma transição pra começar o vídeo. Olha lá. Tá? O que mais que a gente pode pôr aqui? títulos. Então, vamos supor que eu quero que aqui comece um título por camadas aqui, né? Percebem, ó. Então aqui eu clico duas vezes e posso, tá? Colocando um nome aqui. Sei lá. Externa, externa, casa, que seja, tá? Só tô mostrando pra vocês que dá pra gente colocar transições, filtros, tá? Efeitos de textos, tá? E... Depois a gente pode tá exportando. Tá? E aí tem um monte de configurações, qualidades, etc. Tá? Pra você tá fazendo exportação. Você pode colocar efeito sobre efeito, tá? Então... Vamos lá. Vamos ver um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, vamos pôr o Nashville aqui, vamos ver como é que é. Tá vendo? O Nashville ele deixou um pouco mais... A imagem um pouco mais embaçada, né? Precisa ir testando os filtros, tá? Mas, ó, você consegue trabalhar filtro sobre filtro aqui, ó. Então eu vou... Eu tô usando esse Hudson e aqui eu vou usar um pouquinho do Nashville. Aqui eu posso vir pra cima pra não conflitar com a camada que eu tô usando em cima, né? Coloco em todo o vídeo. Tá? E... Pronto, olha. Tá aí já com a aplicação dos filtros, tá? E assim a gente pode tá fazendo as edições de vídeos pras apresentações dos projetos, tá? Então é isso, tá? E essa aqui foi uma aula, na verdade, que eu queria explicar só sobre o HDRI, né? Mas eu acho que foi interessante também essa aula pra mostrar pras pessoas um pouco mais sobre o Twinmotion, né? Deixa eu aproveitar e falar pra vocês o link pra saber mais sobre o curso de Twinmotion, né? Que é esse que eu mostrei aqui pra vocês, né? Ele se encontra na descrição, tá? Na descrição do vídeo, tá? É... Se quiser mais informações você basta clicar nesse link e aí entra em contato comigo, tá? Pelo site da Arquiteta pra gente tirar qualquer dúvida, tá? Mas é isso. E lembrando, o Twinmotion, essa versão 2019, ela é gratuita, deve ser gratuita pra sempre. Então, o custo-benefício pra você ter uma imagem dessa, né? Um vídeo de qualidade como esse, isso sem falar das humanizações, né? Eu posso vir aqui e colocar aqui, ele tem uma série de pessoas que já, né? Que eu posso tá colocando, então, enfim, se eu quiser colocar aqui uma, tá vendo? Uma pessoa aqui, né? E ainda posso selecionar se ele tá sentado, se ele tá tomando sol, né? Então, eu posso, eu vou sair aqui da foto e vou vir aqui só pra vocês terem uma ideia. Então, pronto, ele que tá tomando sol, e eu posso pôr uma outra pessoa aqui dentro e essa pessoa ela vai estar, deixa eu ver se ela aqui, essa aqui, se ela tem ela nadando, alguma coisa assim, vamos ver. Essa aqui não tem, mas eu tenho outras aqui que a gente pode estar colocando, mas enfim, deixa eu voltar a câmera aqui, só pra vocês verem, tá vendo? Então, dá pra, dá pra fazer muita coisa e dá pra animar essas pessoas, enfim, né? Então, olha, eu quero pôr outra pessoa aqui dentro, ó, e assim vai, tá? A gente pode fazer animações com essas pessoas e tudo mais, tá? É isso, não vou deixar o vídeo mais longo que meia hora, a ideia era realmente fazer um vídeo até de meia hora pra explicar o máximo de coisas pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, o link tá na descrição, tá? Sobre o curso completo e essa aula aqui vai lá pro módulo de iluminação, tá? Sobre HDRI e os arquivos de Dome e HDRI vão estar lá no curso nessa aula pra vocês, tá bom? Obrigado, valeu! Tchau!